Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu tô passando rapidinho aqui pra poder ensinar pra vocês uns enfeites de guardanapo, coisa mais linda desse mundo. Olha só, que lindo! Quem tá acompanhando aí o canal, viu que eu fiz a noite do hambúrguer e aí eu fiz o... Eu sempre esqueço o nome disso, gente. Os enfeites de guardanapo. E olha só que legal também essa ideia que eu fiz. Opa! Vou tirar aqui, ó. Eu decorei a faquinha, sabe? De passar... É, de corte, mas como ela é pequenininha a gente usa pra passar patê e tal. E olha que legal. Ficou bem legal. E aí hoje eu vou ensinar a vocês como fazer esse super enfeite de guardanapo. Então vem comigo! Meninas, a gente vai começar modelando o pãozinho. Pro pãozinho vai 37 gramas de massa. Aqui eu fiz uma mistura, tá? Da massa cor de pele, um pouquinho da pele morena, um pouquinho do ocre. Não tem muito problema porque depois a gente faz o sombreado, né? O queimadinho com o giz pastel. Então, ó, eu amasso. Eu tô falando e não tô explicando, né? Eu amasso e giro a voltinha na palma da minha mão pra que fique a forma do pãozinho. E aí a gente já vai deixar reservado, tá? Pro hambúrguer, nós vamos precisar de 13 gramas de massa marrom. E eu faço uma bolinha e achato. Eu optei, no meu modelo aqui, fazer um hamburgão, tá? Pra ficar bem lúdico. A intenção não foi ficar realista, foi ficar bem lúdico mesmo. E um hambúrguer bem grosso pra parecer, né? Tipo o hambúrguer artesanal. Ai, que chique! Então, ó, o importante é que o hambúrguer, ó, ele fique um pouquinho maior que o nosso pão. Pra gente não gastar muita massa, o que eu fiz, ó, abri, tá quase maior. Então, eu venho aqui no meio e aperto, tá? Isso aqui também é pra economizar massa, pra economizar que não fique tão pesado, enfim. Mas se vocês não quiserem fazer isso, vocês podem colocar mais massa, né? E fazer todinho, ó. Tá vendo? Que ele passou do pão. É assim que eu quero, tá? O que a gente faz? Se vocês tiverem uma escova de dente, uma escovinha de lavar roupa, é melhor. Como eu aqui não tenho, eu vou usar... Não tenho aqui, né? No ateliê. Vou usar esse pincel de cerdas duras, ó. E vou fazendo a textura do meu hambúrguer, tá? Então, ó. E é só nas laterais, onde vai aparecer. Então, eu faço a lateral e subo um pouquinho. Desço e subo um pouquinho, ó. Tá vendo? Espero que dê pra ver. Também vamos reservar. Pra fazer o alface, eu colori a massa com esse corante da Saramanil, o verde escuro, tá? Olha como ele fica. Colori. E aí, eu vou abrir aqui, com... Abrir, né? Com rolo e vou cortar. Vocês podem cortar duas folhinhas, a quantidade que vocês quiserem. No meu, eu coloquei uma só. Agora, que eu abri duas, tá? Esse cortador aqui é o de cinco centímetros. E aí, eu venho e vou fazendo assim, ó. Vou dobrando a voltinha, tá? Bem irregular mesmo, porque, né? Alface é irregular. Então, dobra tudo. Ó. A gente vai pegar o hambúrguer. Colocar em cima. Aí, na verdade, vocês vão montar na ordem que vocês acharem melhor o lanche de vocês, tá? Tem gente que gosta de colocar alface antes, enfim. Ó. Aperto. Isso aqui, ninguém vê. Por quê? Porque tá dentro do pão. Mas, eu gostei de fazer, que eu acho que refletiu até aqui, no... Depois, no resultado final, tá? Ó. Deixa bem crespinho mesmo a lateral, ó. Tá vendo? Na hora que a gente posiciona em cima da carninha, a gente vem fazendo mais efeitos, tá? E aí, se vocês quiserem fazer duas, por exemplo, com a com uma em cima e uma embaixo, aqui na hora de montar, pode ser também, ó. Colocamos aqui e vamos fazer os efeitinhos, né? Ó. Deixar bem crespinho. Ok. Vamos reservar. Pra fazer o tomate, eu abri o vermelho, com o cortador, esse cortador aqui, tem três centímetros. Nós vamos cortar como se fosse as rodelinhas do tomate, tá? Ó. Cortei. Dá uma suavizada, né? Nas laterais aí. Vamos pegar. Gente, eu não gostei, tá? De uma alface aqui, uma... Eu vou tirar e vou colocar depois. Ou não. Deixar ela aqui do lado. Ó. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou colocando as rodelinhas de tomate, tá? Colocar três. Deixa passar um pouquinho também. Aqui no meinho, a gente dá uma apertadinha, meio que pra ficar retinho. Ó. E reserva. Pro queijo, eu abri o amarelo. Vou utilizar um cortador quadrado de cinco centímetros também. E vou cortar. Aqui eu já vou aproveitar e vou cortar duas fatias também. Porque aí, gente, na montagem, vocês podem fazer o tamanho do lanche que vocês quiserem, tá? Se quiser, né? Um lanche só de uma fatia ou duas fatias, enfim. E aí, ó, vou posicionar aqui em cima do meu tomate, tá? Se vocês acharem que ficou muito grande, tipo aqui, eu achei que ficou muito grande, tá? Que vai tampar meio que tudo. Eu vou vir e dar uma cortadinha, uma leve cortada nas laterais, tá? Assim. O ideal é deixar esse pão ressecando um pouquinho, tá? Um pouquinho mais, mais ou menos uma horinha, duas horinhas, pra gente vir com o estilete e cortar. Porque aí a gente vai fazer o esquema como se fosse um pão mesmo, tá? Então, a gente vai dividir, ó, com o estilete. Com cuidado, tá, meninas? No meu caso, como ele tá bem molhadinho ainda, ele vai dar uma amassadinha, né? Então, eu vou vir, ó, e vou abrir um pouquinho, ajeitar aqui as beiradinhas, tá vendo? Ó. Porque ele meio que encolheu a hora que eu apertei, tá? Vejo se tá mais ou menos ok. Beleza. E aí a gente vai começar a montagem, né? Ó. Eu acho que eu vou fazer o seguinte nesse, vou fazer diferente. Vou colocar aquela folhinha. Como aqui tá molhadinho, eu nem vou passar cola, tá? Então, coloquei a folhinha. Vou colocar duas fatias de tomatinho, que eu já tinha cortado. E vim com o hambúrguer. Ah, não. Vou colocar mais um queijo. A pessoa tá achando que ela vai comer o lanche. Vocês não têm noção. Eu tô imaginando, tipo, ah, vai ficar muito mais gostoso se eu colocar mais queijo, mas... Coloco outra fatia de queijo. Ah, meu Deus. Que lanche maravilhoso. E aí... Finalizamos com o pãozinho. Gente, aqui no vídeo eu fiz ele grandão, tá vendo? Olha que lindo. Mas, pros meus porta guardanapo eu fiz simples, ó. Um hambúrguer, uma alface, tomate, queijo, tá? E aqui eu fiz maior. Pra vocês verem que aí, né, vai... Vocês vão mudando de acordo com o gosto, tá bom? Vocês viram como é fácil, como é super simples? E pra dar a corzinha, a gente vai vir aqui, ó, com os nossos, opa, giz pastel. Tudo da lojinha da Bia Cravol, tá? Esse aqui, ó, a gente vai usar esse beijinho primeiro. Que eu venho nas laterais do pãozinho, ó, dando uma queimadinha em meio. Ó. Eu não vou passar tudo, senão o vídeo vai ficar muito, muito comprido, né? Mas eu dou uma queimadinha em cima também. Depois eu venho com esse laranja aqui. E aí, ó, eu faço um queimadinho maior. Olha como que vai ficando diferente. Gente, eu espero que esteja dando pra ver na câmera. Olha como vai mudando. Tá vendo? E aí, ó, a gente vai dando a cor que a gente quer aí pro pãozinho. Se vocês quiserem fazer o gergelim, façam e colocam em cima, tá? Ou faz pintado. No meu caso, eu fiz pintadinho. Eu não gostei muito pintado. Eu prefiro fazer. É que como eu resolvi fazer a noite do hambúrguer de um dia pro outro, e eu queria fazer os porta guardanapos, né? Então, eu não tinha muito tempo. Ó, gente, como que fica legal. E aí, faz a mesma coisa aqui no pãozinho da parte de baixo, tá? E é isso. Eu espero que vocês tenham curtido a aula de hoje. Compartilha, comenta e deixa o seu like aqui pra mim. E aí, olha só aqui no pãozinho. Obrigado.